A partir de agora, através de uma novidade que foi lançada na noite de quinta-feira, muito mais pessoas poderão assistir a programação da TV Caxias. Não mais apenas pela televisão, mas aqui, nesse smartphone. É só ir até a Google Play ou Apple Store e baixar o aplicativo da TV Caxias. Karin Neves, que faz parte da empresa que criou o aplicativo, explicou durante o lançamento oficial que vai ser bem simples ter acesso a esta nova ferramenta. Justamente o aplicativo foi pensado com essa recomendação, que fosse de fácil acesso para qualquer pessoa que tivesse interesse em baixar. Então a ideia é justamente isso, eu ter a TV Caxias no meu celular. Então a pessoa entra ali, como qualquer outro aplicativo, baixa o celular e está já com a programação completa da TV Caxias. O lançamento oficial aconteceu no estande da TV Caxias, no centro de eventos dos pavilhões da Festa da Uva e contou com a presença de autoridades e representantes dos movimentos sociais. Para eles, o aplicativo será um diferencial na comunicação em Caxias do Sul por uma série de motivos. Facilita a vida do usuário, facilita a vida daqueles que querem perder ou na televisão, eles têm como ver no aplicativo. É uma iniciativa importante, é um novo serviço que presta a TV Caxias e nós estamos aqui para dizer que estamos felizes com essa iniciativa da TV Caxias. Que é o que a gente precisa, né? Para a TV comunitária, a nossa TV chega nos bairros e a gente não tem a dimensão do que é esse aplicativo para a TV, então vai ser muito bom o pessoal poder estar assistindo. A gente sabe que muitos bairros, o pessoal não consegue pegar a net, e agora com o aplicativo, acho que foi um passo muito grande, muito importante que a diretoria da TV conseguiu baixando esse aplicativo, né? Criando esse aplicativo para que Caxias possa estar assistindo a TV comunitária ali e participando cada vez mais. Vai ter uma, vamos dizer assim, uma interatividade muito maior com todas as pessoas. Hoje todo mundo tem o seu celular, nem todos têm o smartphone, mas com o passar do tempo, acho que todos vão se adequando e vão adquirindo esses equipamentos. É uma maneira de você atingir as pessoas e como bem diz aqui o slogan da TV Caxias, né? Aqui você vê aquilo que você vive e agora vai poder ser online, né? Que nós vamos poder acessar do celular. Eu acho que é um avanço, né? E uma maneira realmente de democratizar a informação. Com certeza. Eu tenho uma visão de que a gente gosta de se ver, né? Desde o espelho a gente gosta de se ver. Então, através do aplicativo, muitas vezes aquela pessoa que não tem acesso, devido ao alcance da TV, ele vai ter acesso em qualquer lugar e vai poder olhar a sua imagem, falar da sua coisa, que é daqui de Caxias, a TV é daqui. Nós temos aí vários segmentos da cultura popular que com certeza vai ampliar a visibilidade de todo esse processo. A direção da TV Caxias estava presente no lançamento e destacou a importância para a democratização da comunicação e também para a interatividade. Nós vamos conseguir fazer com que a sociedade, principalmente os movimentos sociais, a comunidade nos bairros, possa interagir muito mais com a TV. E isso demonstra a nossa capacidade de estar envolvido com a cidade. Porque nós representamos hoje os bairros, a nossa identidade é só de Caxias do Sul, a nossa programação é de Caxias do Sul. Então, isso vai ser muito importante. Porque, além disso, tem todas as outras conquistas. Além dessa, Márcio, então eu quero já lhe dizer, nós estamos já trabalhando com a possibilidade de ampliar o nosso jornal de Caxias, demonstrando e utilizando esse aplicativo que hoje estamos aqui lançando na Festa da Uva. Duas coisas. Primeiro, é uma oportunidade da TV Caxias estar presente na vida de cada pessoa ao tempo que ela desejar através desse aplicativo do seu celular. Segundo, é a possibilidade dela interagir com a TV. Ela poder mandar para a gente vídeos, fotos, etc. Que ela poder mandar as suas notícias. Nós queremos construir e queremos expressar a vida da cidade como ela é através da visão também de cada cidadão, das suas coisas positivas, dos desafios que a cidade tem, dos problemas, mas também das virtudes. Tem muita coisa boa na cidade, tem muita coisa bonita. A vida das pessoas tem coisa muito bonita. Então, nós também queremos que esse aplicativo ajude a retratar isso de forma democrática. concluindo, não existe nenhuma outra possibilidade em nossa cidade de um veículo tão democrático, com qualidade e acessível às pessoas como a TV Caxias. Só reforçando o convite, então, entre no Google Play ou na Apple Store, baixe o aplicativo da TV Caxias e leve nossa programação para onde você estiver. E aí Obrigado.